Vou contar como tudo começou. Eu era o menino mais futuro do mundo. Meus pais tinham muito tempo para mim. Mas de repente... Vou na janela. Tô espiando. Não acredito, tô vendo um bebê empreendor. Corri pra porta. Que coisa linda. Olha a tia, essa é sua emojinha. Que pirralha é essa? Todos dão atenção pra ela. Se não faz o que ela quer, ela já abre a guela. Aô, potência. Fazem tudo que eu quero, tô na minha mão. Ha, ha, ha. O golpe tá aí. Cai quem quer. Você fala bebê, deixa de me quer. Guga da da, guga da da. Não me ilude, isso é Miguel. Guga da da, guga da da. Não me ilude, isso é Miguel. Guga da da da. Guga da da da. Guga da da da. Vou te contar toda a verdade. Sou a chafinha que cuida da sua cidade Estou numa missão, salva bebês Tudo mentira, eu vou mostrar pra você Chupeste, pepe, tô fora É pra você acreditar Anda logo, me dá isso Mamã, se prepara Onde é que estamos? Na Baby Cup O homem é que demais Essa Baby Cup Qual vai ser nossa missão? Estou preparado pra preguer Muito bem, meu irmão Tinho O mal nós vamos combater Ô Júlia, como que você vai fazer a entrada do chefinho? Mimí, vai, faz o chefinho aí Isso não é difícil Você é a Júlia? A chafinha Pra onde você vai? Baby Cup Baby Cup Ela tá o trabalho O que você faz na Baby Corp? Eu estudo Eu estudo Você estuda? E o que você estuda? Matemática Ué, o chefinho vai na Baby Corp Pra estudar matemática? Ah, não quer salvar os bebês A mão dos bebês Corre Pra estudar matemática? É tudo bem Ahh Como estava nos bebês Boa Boa Ué Boa